EHCDM Sempre mandando pra elas Tô lá, tô lá DG, bate, 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 dão estronda Frita do cabelo cacheado Da cor do pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Cariciais e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar Um relato Nós dois pelado Dentro do carro Com vidro fechado E o sol tocando baixo De lado De quatro Vai a musinha, sente a fúria do meu amasso De lado De quatro É tudo estranho, patigando aquele trato Beijos e abraços Cariciais e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar Um relato Nós dois pelado Dentro do carro Com vidro fechado E o sol tocando baixo De lado De quatro Vai a musinha, sente a fúria do meu amasso De lado De quatro É tudo deixando e o pai te dando aquele trato Que ele trato Que ele trato Tô pecado Tô pecado Tô pecado Hoje eu acordei meio bolado E ainda estou no quarto Olhando o seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços Cariciais e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar um relato Nós dois pelado Nós dois pelado Deito do carro Com vidro fechado E o sol tocando baixo De lado De quatro Vai a musinha, sente a fúria do meu amasso De lado De quatro É tudo deixando e o pai te dando aquele trato Que ele trato Beijos e abraços Cariciais e amassos Foi muito lindo, eu tenho que contar um relato Nós dois pelado Deito do carro Com vidro fechado E o sol tocando baixo De lado De quatro Vai a musinha, sente a fúria do meu amasso De lado De quatro É tudo deixando e o pai te dando aquele trato Que ele trato E HCDM Sempre mandando pra elas DG Bate, 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 dá um estronda Quando o grave bate, 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 a gata quer jogar Faz um dia que ela não sai Agora que terminou Ninguém te segura mais Felicidade é ser livre Independência é liberdade Vem aqui na favela Pra sentar no pau Vem aqui na favela Pra sentar no pau Pra sentar no pau Antes de dar uma vontade De comer a cheira Faço Ninguém te sentar no pau Vem aqui na favela At